De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Billie Eilish é vista aos beijos com seu namorado Jesse Rutherford, vocês estão vendo aí nas imagens, eles que já vinham andando juntos aí há algum tempo, mas em clima de total romance aí, confirmando este relacionamento, realmente é a primeira vez em todo esse clima de intimidade. Billie Eilish de 20 anos, Jesse Rutherford de 30 anos, aliás, a Billie disse recentemente com esta camisa aí que amava uma rola, agora a gente já sabe provavelmente de quem é. Olha só que fãs nas redes sociais, inclusive fãs de Billie Eilish, criticando a Billie ou criticando a Jesse, não sei, o casal, por causa da diferença de idade, dizendo Nossa, ela tem 20 anos e ele tem 30, não pode dar certo, inventaram agora a nova regra que a diferença de idade faz o relacionamento dar errado, quem é que disse isso? Por acaso namorar alguém da mesma idade faz o relacionamento dar certo? Os dois são maiores de idade, a Billie Eilish tem 20 anos, ele tem 30 anos, ele é mais experiente que ela? Teoricamente sim, porque nem sempre é também, mas 20 anos é madura o suficiente, já é maior de idade há dois anos, tem que pegar quem ela quiser sim, ele é a mesma coisa, sendo maior de idade realmente não é da conta de ninguém. As pessoas e essas militantes que na verdade são pessoas que não transam, ficam na rede social apagando de militante, acha que pode querer determinar a idade que pessoas adultas vão se relacionar. São na verdade preconceituosas e também, é claro, odiadoras de macho, porque ela acha que o macho ser mais velho, automaticamente ele vai manipular a mulher adulta de 20 anos, que na cabeça dessas militantes não é capaz de tomar suas próprias decisões e fazer suas escolhas. Mas na vida real, porque essas militantes vivem na realidade paralela, na vida real, 20 anos é mais do que já capaz de poder ter um relacionamento, a maioridade sexual no mundo inteiro é com 18 anos, a Billie tem 20 anos. Então, ainda que as pessoas vão ficando maduras com a idade, 20 anos já é madura o suficiente. E o detalhe é que muitas pessoas esquecem que jovens de 20 anos muitas vezes manipulam o cara mais velho com a beleza delas, né? O homem é completamente visual, qualquer livro de sexologia mostra isso, e a beleza dos 20 é a fase onde as pessoas e as mulheres, os homens, estão mais belos. Porque a beleza dos 20 você não pode comparar com a de 30, a de 40, quem tem 30, 40 sabe que as coisas começam a cair, e não dá pra se render nem a Billie, nem o Jesse a essas pessoas que ficam falando isso. Gostei, por exemplo, da resposta do Arthur Piccoli, que ficou com a Mel Maia já com 18 anos, foi o que ele disse, e ele falou, fiquei com ela com 18 anos, eu tenho 30, somos maiores de idade, ninguém tem nada a ver com isso. E é isso mesmo, é isso mesmo, a partir de 18 anos, se as pessoas não querem que a pessoa esteja preparada para ter um relacionamento, ou então vai colocar limite de idade agora, quer dizer com 18, só pode agora até 25. Mais de 25, não pode, quem é que determina isso? Deus, quem é que vai determinar isso de diferença de idade para maiores de idade, não é? Agora, lembra que recentemente teve a polêmica do Leonardo DiCaprio, que tem 47 anos, com as namoradas até 25. Eu falei na época, ele tá obrigando alguém a namorar ele? Não, 25 anos, de 20 a 25 anos, já sabe muito bem o que tá fazendo, não é? Quer namorar o Leonardo DiCaprio, quer ficar com o Leonardo DiCaprio, aliás, na minha opinião, tá pegando o boi de namorar ou ficar com o Leonardo DiCaprio, Porque se ele abrir o stories dele e dizer, mandem direct pra mim que eu tô querendo uma nova namorada, vai chover mulher no direct dele, não é? Mas, ninguém é obrigado a namorar ele, namora o que quiser, ele é obrigado a ter um relacionamento sério a partir de 25 anos, ou com mulheres mais velhas de 25 anos, não é. Alguém vai botar uma arma na cabeça dele e obrigar ele a namorar com mulheres mais velhas? Não vai, né? Não vai. Ou obrigar o Leonardo DiCaprio a namorar apenas com o intuito pra casar? O que que é? Religião agora é namorar apenas com o intuito pra casar? Agora, lembra que no trailer da Taylor Swift de The Man, ela mostra essa cena que vocês estão vendo aí, do velho, não é, casando com uma mulher jovem, talvez de uns 25 anos mesmo, né? Ela fica tentando dizer que seria vantagem daquele homem mais velho, né? Na verdade, ali tem uma troca de interesse, porque qual é mais vantagem? O velho que tá com a de 25 anos, ou a de 25 que vai ficar com a fortuna do velho e com a lancha do velho, né? O velho da lancha, cabeça branca, que não aparece na hora da selfie, como diz a música do Thierry. Troca de interesses, amor. Ninguém tá sendo obrigado a nada. Então, felicidades pra Billie Eilish e pro Jesse Rutherford. E é um belo casal, lindo casal. Muitas fãs da Billie também ficam criticando porque elas são preconceituosas e não aceitam que a Billie gosta de namorar homem. Na cabeça de algumas fãs da Billie, elas acham que a Billie deveria namorar a mulher. Elas querem escolher pra Billie qual é o gênero que a Billie vai namorar. E aí ficam com ciúmes porque a Billie tá namorando homem e tem uma parte do fandom que é assim também. E de preferência, elas queriam que a Billie não apenas namorasse mulher, mas namorasse elas, né? Mas eu acho que vai ficar querendo mesmo. E ainda tem umas fãs da Billie dizendo Ah, mas o Jesse conhece a Billie desde que ela era de menor, mas não namorou ela antes, tá namorando agora quando ela tem 20 anos. Nem 18 é, porque desde 18 já poderia se eles quisessem, mas ela tem 20 anos agora. E daí se ele conhece ela antes? O mundo inteiro conheceu a Billie Eilish quando ela era de menor, porque ela é famosa, começou a carreira dela há muitos anos. Assim como o mundo inteiro conheceu na televisão como atriz Mirim, Larissa Manoela, Mel Maia, Maísa. Quer dizer que ninguém mais velho pode namorar elas que estão tudo agora com 19, 22 anos de idade. Ah, essa gente que não transa, essas militantes, é difícil demais, né? Mas eu realmente tenho visto na Billie uma pessoa que não tem dado muita bola pra o que essas pessoas, essas militantes adicais ficam falando a respeito da vida dela, né? Ah, mas eu acho estranho um cara que me conhecia namorar mesmo depois que eu tiver 20 anos. Então aplica esse princípio na sua vida, não na vida da Billie. Ela não acha estranho, o Jesse não acha estranho, a família deles não acha estranho. E é eles que não tem que achar ou deixar de achar, sabe? Essa questão de querer determinar limite de idade. Olha a doença, o nível de doença dessas pessoas que ficam aí nas redes sociais tentando fazer essa militância. quando na verdade o que falta, aliás, eu acho que a própria Billie com essa camisa deixou bem claro o que falta na vida. De muitas dessas pessoas aí, não vou nem dizer de todas, mas de muitas dessas pessoas aí. Aparentemente foi até por isso que ela fez questão de postar com essa camiseta. Felicidades aí pra Billie e pro Jesse. Deixe nos comentários a sua opinião. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final. E nos sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima, tchau pessoal. Tchau, tchau.